Por falar em saídinha de fim de ano, se não bastasse os trabalhos de rotina da polícia militar na prevenção e repreensão de crimes, agora os policiais de todo o estado de Minas Gerais estão à caça de presos que foram beneficiados com a saídinha de fim de ano e não voltaram para a prisão na data determinada pelas autoridades. A operação Escudo, desencadeada pela polícia militar, aponta que 32 foragidos do benefício de saídinha de fim de ano foram recapturados. Esse levantamento foi atualizado ontem, na parte da manhã. De acordo com a corporação, 41 presos ainda são procurados pela polícia. Ontem, nós trouxemos aqui a notícia da morte de um policial militar que foi morto por um preso que estava com benefício da saídinha e não havia voltado para a prisão na data prevista. Essa data prevista de volta desse criminoso era no dia 23 de dezembro. Ele já estava com benefício desde novembro, segundo as informações aqui do portal da Rádio Itatiaia. O sargento Roger Dias, da Polícia Militar de Belo Horizonte, não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo. Ele deixa a esposa e uma filha de cinco meses. Esse sargento estava no exercício da função dele, defendendo a sociedade. E esse preso, esse bandido, que estava com o benefício da saídinha de fim de ano, revidou a ordem do sargento e deu dois tiros na cabeça do sargento. Olha só. O diretor de operações da corporação, o coronel Flávio Godinho, informou que dos 73 que estavam foragidos do sistema prisional, cinco são de alta periculosidade. Olha só. Dos 73, cinco são de alta periculosidade. O coronel disse, eles são faccionados e possuem registro de tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, explosão de caixas, roubo e tráfico de armas, disse o coronel. Agora fica a pergunta, como que as autoridades colocam uma pessoa dessa com benefício de saídinha de fim de ano? Se o próprio coronel da polícia está dizendo que um cara é altamente perigoso para a sociedade, como que um cara desse, um preso desse, recebe um benefício de saídinha de fim de ano? Como eu disse ontem, a justiça está cumprindo o que está na lei. Juiz, Ministério Público cumprem o que está na lei. E para mudar essa lei depende de deputados e senadores. Depende daqueles que nós votamos como representantes. Então isso não é culpa do juiz, isso não é culpa da polícia, isso não é culpa do Ministério Público, no meu entendimento. Porque eles têm que cumprir a lei. Tem que ser reformada essa legislação penal. Principalmente no que diz respeito a saídinhas de fim de ano. Às vezes tem até algum condenado, algum preso que tem um comportamento bom e ele vai pagar ainda pelos excessos dos outros, que não respeitam. Então isso, no meu ponto de vista, está errado e deveria ser eliminado. Bem, e por falar no sargento Roger, a família decidiu doar os órgãos do militar horas depois de o militar ter morte cerebral. O corpo do militar foi sepultado ontem em Belo Horizonte.